E aí Lembrando que a gente fez da forma mais simples possível Por uma série de questões E acho que é interessante Pra vocês verem que muita coisa que às vezes parece que não vai dar certo E dá e estamos aí Nas fases final, digamos assim Pessoal, recadinhos importantes Antes da gente falar da promoção Amanhã, dia 4 do 8, sábado Teremos mini curso aqui na loja Então quem puder vir, vamos ter o mini curso aqui Cultivo de orquídeas para iniciantes Bastante coisa legal Um cursinho que dura mais ou menos 2 horas Bastante troca de informação Abordar vários assuntos como adubação, rega Por que a orquídea não floresce, ambiente Uma série de questões Que é muito legal pra uma pessoa que está iniciando E não sabe de repente nada Já sair daqui com uma boa base pra começar a cultivar Lembrando que a loja está aqui em São Paulo Na Zona Leste, Itaquera E se porventura você for de outro estado Ou de cidades longes, não tem problema Agora tem o curso online também O link está aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha Beleza? Então é isso aí Bom pessoal, então vamos lá Hoje vai ser um kitinho de Wanda O pessoal pediu bastante um novo kit de Wanda Porque o outro acabou muito rápido Então vamos lançar mais um aí Primeira planta é a Sonzita Spot Planta muito legal Tamanho também bem legal As plantas estão Já é uma planta que está pra florescer Tá pessoal? Vou botar pra vocês na tela aqui A foto da flor dessa planta aqui Viu aí pessoal? Planta muito bonita Sonzita Spot A primeira planta desse kit aí Das Wandinhas pré-adultas Vamos pra próxima planta Então a segunda planta do kit É uma Wanda híbrida É um cruzamento entre a Wanda Gold E a Varute Leopard Planta muito bonita Muito legal mesmo Também já pra florescer Planta pré-adulta Não estão com haste Mas já estão numa idade aí Bem legal pra florescer Vou deixar pra vocês na tela aí A foto da flor dessa planta E aí pessoal? Planta muito bonita também Compondo esse kit Tá ok? Vamos pra próxima então Que é espetacular Com certeza aí A planta que mais chama atenção no kit E vale muito a pena Pra vocês terem aí na coleção de vocês Pessoal A terceira planta do kit aí A Wanda Uma das mais famosas aí né Do Brasil pelo menos Que é a Pachara Delight A famosa Wanda Azul né A mais famosa das Wandas Azuis né Pachara Delight Que é aquele roxo bem forte Uma planta bem azulada Muito bonita Espetacular É uma das plantas mais pedidas Pelo pessoal que tá cultivando Wanda Que tá começando a cultivar Wanda tá Então trouxemos ela nesse kit aí Pachara Delight Terceira planta do kit Vou deixar a foto aí Pra vocês darem uma olhada Viu aí pessoal? Espetacular Muito bonita Essa planta Também já começando A entrar na idade de florescer Plantas pré-adultas Vale a pena demais Terem em sua coleção Tá ok? Vamos falar de brinde Esse kit tem um brinde Bem legal pra vocês aí Pessoal então comprando Esse kit de Wanda Tá? Você leva de brinde Uma Wanda Uma muda Como essa Que eu estou segurando aqui Tá pessoal? Peço que vocês prestem atenção No tamanho do brinde Que ele não é do mesmo tamanho Das plantas que compõem o kit Tá ok? É importante você ter Essa informação bem clara Pra que não haja Nenhum tipo de decepção Por algum mal entendido Beleza? Então é isso aí Lembrando que a Wanda Que vai de brinde É a escolha da loja Nós não mandaremos repetida Com alguma das grandes Será uma planta diferente Tá ok? Então entra lá e aproveite O link tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá ok? E pra quem quiser também O kit das filhas de Valkyriana Nós ainda temos Algumas plantas Então entre lá no site E garanta já a sua Vou dar uma mostradinha rapidão Ali pra quem não viu ainda Esse kit da Das híbridas de Valkyrianas Foi a promoção Que nós lançamos aí Na semana E temos aí A Mana Surprise Que é esse espetáculo aqui A Mana Surprise E a Aloha Case A Aloha Case Eu não tenho nenhuma Aberta Elas são Algumas estão em botão Tá? Então no kit vai Uma Mana Surprise E uma Aloha Case No vaso de plástico Tá ok? Quem quiser vir na loja No mini curso Pra aproveitar e levar Temos Aloha Case No cachepô também Não faz parte do kit É um pouquinho mais cara Mas as plantas estão espetaculares Vale a pena dar uma olhadinha E lembrando que nesse kit Pessoal Com a Mana e Aloha Case Você leva uma muda De Valkyriana Uma muda pequena De Valkyriana De brinde Uma muda de sementeira Ok pessoal? Então é isso aí Entra lá no site Aproveita as promoções Muito obrigado por acompanhar O nosso trabalho E até logo Tchau 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 Tchau